Programa Mulher, um oferecimento Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. A terceira confraria da mulher empresária realizada na Casa Lux Eventos se consagrou pela notável parceria entre as empresárias Keiko Amersones da Casa Lux Eventos, Amanda Lopes do Estúdio Dona Tela Calçados e Jaqueline Venança do Jornal Mulher. A presença da renomada empresária Luísa Helena Trajano, do Grupo Magazine Luísa, fundamentou e fortaleceu a classe empresarial, comercial e industrial de Itapetninha. A presença do Café Santo André Alimentos, uma empresa de destaque nacional, é prova da eficiência das parcerias em um cenário econômico difícil que o Brasil atravessa. Uma empresa há 65 anos no mercado e de propriedade da tradicional família Giriboni. Acho que é importante, como nós ouvimos a palestra da Trajano, acho que uma empresa só vai bem a hora que ela envolve as pessoas que estão em volta, ou seja, os colaboradores fazem parte da família. Nós temos orgulho de encontrarmos aí vários aposentados na Santo André Alimentos que se tornam amigos. E uma empresa só vai bem quando existe envolvimento. Eu tenho a Soraya, minha esposa, uma parceira, Nota 10, sempre presente em todos os momentos. Nós temos três filhos, três netos. E ficamos muito contentes com o sucesso de você que está fazendo aqui na Casa Lúcia, a terceira vez eu compraria. Eu tenho certeza que vamos ter várias outras e nós estaremos presentes. E parabéns pelo trabalho, Nota 10. Isso aí, o Café Santo André também cuidando das pessoas e cuidando de Itapetininga, uma empresa que desenvolve a nossa cidade e cresce junto com todos. Empresários de renome marcaram presença na terceira confraria da mulher empresária. O empresário Eris Paolo Franciosi, da Franciosi Imóveis e presidente da Associação Comercial de Itapetininga, prestigiou o consagrado evento. Nós queremos que vocês conquistem o seu espaço. E obrigada por você me dar o espaço dentro da Associação Comercial, por você ser um empresário tão notável e admirado em Itapetininga. Obrigado, obrigado. Eu é que tenho que agradecer a você pela sua dedicação a esse compromisso que você assumiu. Muito obrigado. Digo assim também, que sem parcerias ninguém realiza nada, ninguém conquista. Para que eu pudesse fazer esse evento, eu tive a parceria da Casa Lux, juntamente com a empresária Keiko Amersonis e do estúdio Donatella. Por isso, esse evento é o sucesso que está sendo hoje. Então, as parcerias fomentam grandes negócios. As parcerias são vitais e têm que ser feitas realmente. E as empresas que enxergam um pouco mais, têm que investir em Itapetininga, têm que investir em você e no seu potencial. Parabéns pelo seu programa, parabéns pela fantástica confraria que você vem realizando. E tudo de bom para você. Muito obrigada. Aqui estamos na terceira confraria da mulher empresária, diretamente da Casa Lux Eventos. Numa parceria com o estúdio Donatella e a empresária Keiko Amersonis. Nossa madrinha de honra da confraria da mulher empresária, a produtora de moda Cláudia Metny, enobreceu o evento com sua presença. Esbanjou charme, elegância e muita simpatia entre os convidados da terceira confraria da mulher empresária. Está procurando um espaço sofisticado para o seu evento? Então conheça a Casa Lux. Com fácil localização e ambiente 100% climatizado, aqui é o lugar ideal, seja para eventos corporativos ou sociais. Contamos com parceiros que oferecem todo o suporte nas áreas de decoração, sonorização, fotografia e filmagem. Venha viver um dos momentos inesquecíveis aqui. Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Casa Lux. A CIDADE NO BRASIL Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Ele foi o apresentador oficial da terceira confraria da Mulher Empresária, o jornalista Carlos Alberto Soares. Parte da minha trajetória, eu estou com 22 anos de carreira, mas os 20 primeiros anos da minha carreira estão registrados. Parte está registrada num livro que eu vou lançar realmente no começo do ano, é a exclusividade da Jaqueline. Que orgulho, gente, vocês não podem imaginar, que satisfação. É muito bom quando você vê um grande amigo se destacando, fazendo aquilo que gosta e tendo notoriedade através do seu trabalho. Parabéns, Beto. Eu estou muito orgulhosa por esse intenso trabalho que você colocou muito amor, muito carinho, muita perseverança, noite sem dormir, para fazer esse trabalho. Foi bem difícil, um trabalho que ele já está concluído, já está pronto para ser lançado. São 192 páginas, eu contei com a ajuda da Carla Monterrey, que foi editora-chefe minha, uma grande jornalista. Ela trabalhou comigo no conjunto dessa obra, contando a trajetória da minha vida e alguns momentos marcantes da minha vida como jornalista. Batalhei muito, aprendi muito e eu acho que assim, o valor que meus pais me passaram, eu tento transmitir nesse livro. Então, ao ler pela primeira vez o livro pronto, eu juro que eu chorei bastante, porque foi uma viagem ao passado. Eu falei assim, essa é a minha história? Sim, é a minha história. Mesmo porque seus pais não estão mais aqui e de onde eles estão, estão muito orgulhosos do filho. Eu dedico esse livro aos meus quatro sobrinhos, que são as pessoas mais importantes da minha vida e dedico aos meus pais. Eu começo falando dos meus pais, porque eles que me deram educação, respeito, religião e o ensinamento de... Eu sempre falo, onde eu vou eu sempre falo, você entra pela porta da frente e sai pela porta da frente. E eu tenho orgulho disso. De cabeça erguida. De cabeça erguida. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo muito feliz, muito tranquilo. E o livro vem aí, viu? Jornalismo de rua e a exclusividade da minha querida Jaqueline, que eu falei há um ano pra ela. Nossa, eu achei que você não fosse cumprir, que eu falei, foi assim, uma coisa assim, tão espontânea. Eu falei, será que vai ser verdade isso? Vai, vai ser verdade. Tá todo mundo curioso, querendo saber como que é a capa, jornalismo de rua. Essa exclusiva é minha. Mas a foto, eu fechei com ela, então, a foto oficial do livro, que vai estampar a capa, que é um livro que serve pra todas as pessoas, iniciantes de jornalismo, pessoas que fizeram parte da minha vida durante esses 20 anos de carreira, recebi depoimentos fantásticos de pessoas que me conheceram desde criança. Uma amiga minha, que é da Força Aérea Americana, me mandou dos Estados Unidos. Eu me emocionei muito, porque foi uma viagem ao passado mesmo. Então, você vai saber, viu? Primeira mão. Olha que responsabilidade. Mas é uma responsabilidade com muito amor, com muito carinho. E olha, gente, com muita emoção, porque tudo que a gente faz, se a gente não colocar emoção, não tem porquê. E um trabalho em conjunto com um amigo jornalista é demais. A emoção é a flor da pele. Merece ser brindado com o Servódia dos empresários Wilson e do empresário Eris Paolo Franciosi. Vamos brindar com o Servódia. Hoje, a noite é nossa, porque a terceira confraria da mulher empresária foi um sucesso e será durante o ano de 2017. O nosso brinde também, a nossa amiga Keiko Amersonis, proprietária da Casa Lux. E sem ela, nada disso seria possível. Foi fantástico, né? Foi fantástico. O lugar maravilhoso, a Keiko, o marido dela, estão de parabéns. É uma casa lindíssima e foi um evento maravilhoso. Você está de parabéns, porque eu sei que foram noites e noites sem dormir. Exato, e bem isso mesmo. E a Keiko com a sua equipe, o Tito, que foi um desbravador na organização. A Keiko Amersonis com o Anderson Amersonis. A Mônica Amersonis com os doces finos. Nossa, você viu os doces da Mônica? Vi. Ah, estou me segurando para não abusar aí, que eu preciso emagrecer um pouquinho. Mas os doces da Mônica são feitos com produtos de primeira qualidade. Mônica, muito obrigada. Anderson, obrigada. Keiko Amersonis da Casa Lux. O nosso carinho, o nosso respeito. E o nosso amor eterno por vocês. Um brinde com Cervódia. O programa Mulher vai para um rápido intervalo e volta já já. Está procurando um espaço sofisticado para o seu evento? Então conheça a Casa Lux. Com fácil localização e ambiente 100% climatizado, aqui é o lugar ideal, seja para eventos, corporativos ou sociais. Contamos com parceiros que oferecem todo o suporte nas áreas de decoração, sonorização, fotografia e filmagem. Venha viver um dos momentos inesquecíveis aqui. Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Terceira Confraria da Mulher Empresária, aqui na Casa Lux Eventos. A minha grande parceira, amiga e que acredita no potencial de Itapetininga, a empresária Keiko Amersonis. Keiko, parabéns por esse evento maravilhoso na sua casa. Fez a diferença e movimentou a nossa cidade, movimentou o nosso comércio. Consegui trazer todos esses empresários notáveis da nossa cidade. Você está de parabéns. Nós estamos, né? Porque sozinha a gente não faz nada, né? Nós realmente fizemos um bom trabalho. Eu estou totalmente satisfeita, realizada. É muita responsabilidade fazer um evento desse calibre, cansativo, né? Dias e dias trabalhando a fim. Sim, e personalidades importantes da cidade. Todo mundo que merece ser paparicado, ser bem recebido, né? Mas, assim, no meu ver, foi tudo muito perfeito. Nós só recebemos elogios. Nós tivemos todo aquele cuidado redobrado. Todos os eventos que tem aqui, a gente, lógico, que prima pela qualidade, pela hospitalidade. Nós queremos receber todo mundo muito bem, né? Mas quando você recebe autoridades da cidade, personalidades, anata da sociedade tapetiningano, obviamente que a responsabilidade é maior. Nós, você sabe muito bem, nós trabalhamos, gente, olha, dias a fio, muito afinco, de madrugada, né? Sem dormir. Sem dormir, mas valeu a pena. Você correu para Sorocaba, correu para lá, correu para cá. Não mediu esforço, mas o evento aconteceu e foi bonito. Não, olha, eu estou com aquele cansaço gostoso de trabalho bem realizado, de trabalho bem feito. O dever cumprido. Total, Jaque. Foi muito legal. O evento, assim, teve uma cara, assim, de confraternização mesmo. Então, foi muito legal. As pessoas muito elegantes nos parabenizaram. Então, eu estou muito feliz, estou muito realizada. Conseguimos fechar, assim, com chave de ouro esse evento, com a presença da Luísa Helena Trajano, uma grande mulher, uma guerreira, uma batalhadora de renome internacional. Então, tudo isso veio a somar ao nosso trabalho. E ela é muito danada, viu, Jaque? Achou? Ela é muito danada. Ela, além de todo o know-how que ela tem, né, da sapiência que ela tem, embora ela seja uma mulher madura, vivida, ela tem toda aquela disposição. Quando ela chegou, ela astuciosamente puxou o papo com o Anderson, já procurou saber como é que nós somos, o que nós fizemos, como é que foi a nossa vida. E ela aplicou isso no discurso dela. Ela é muito viva, muito inteligente. Não é à toa que ela está na posição que ela está e que ela é conhecida internacionalmente, como você disse. Claro, ela foi pegando, assim, a personalidade de cada um, a profissão de cada um e foi usando durante a palestra. Ela é dinâmica, por isso que chegou onde chegou. E nós também somos ousadas, determinadas e inovadoras, porque fazer um evento dessa magnitude em Itapetininga, realmente não é para qualquer um, Keiko. Então, você está de parabéns. O Anderson Amersones, que é da Gateway Sistemas, marido da Keiko. A Mônica Amersones. Essa aqui eu falo que é minha pupila, porque é uma menina de 20 anos, incrível, batalhador, que fez os doces da confraria. Então, eu só tenho muita gratidão por vocês, porque o meu trabalho também se destacou e se somou ao seu trabalho, Keiko. Jaque, eu conversei com muitas pessoas hoje que vieram elogiar e vieram agradecer a maneira como foram recebidos aqui. Mas eu sempre destaquei assim, que na realidade, isso vem acontecendo em Itapetininga de um tempo para cá, essa união entre os empresários. Porque a presidente da Comissão da Mulher Empresária da Associação Comercial é 10. Obrigada, essa aqui é amiga mesmo, né? Não é só pela amizade, você sabe que eu te admiro muito profissionalmente. Eu sei que você é autêntica e o que a Keiko tem que falar, ela fala na cara. Ela não manda recado. Se está errado, ela fala. Se está bonito, ela elogia. Se tem que te criticar, fazer uma crítica construtiva, ela também faz. Então, isso é o empreendedorismo verdadeiro. A gente tem que se ajudar, né? A gente tem que ser lapidado, ninguém é perfeito. O que um tem de bom acrescenta para o outro é um intercâmbio. E é assim também, a gente está promovendo aqui na cidade o intercâmbio entre as empresárias. Que pena, que nós sentimos falta de algumas empresárias, é claro que existem os imprevistos e tal. Foi tudo muito bem orquestrado, foi muito bom, muito legal. E hoje eu estou feliz da gente ter tido coragem de fazer isso. Porque, ai meu Deus... É muita coragem mesmo. É, mas foi excelente. Obrigada, Jaqueline, pela oportunidade, pela ajuda. E esperamos que a gente tenha mais edições assim. Eu que agradeço, Keiko, porque, olha, foi um evento que mexeu com o setor empresarial e comercial da nossa cidade. Então, você também está de parabéns. E eu quero falar com o Anderson um pouquinho. Anderson, é um evento empresarial da Terceira Confraria da Mulher Empresária, que tem o intuito de fomentar o empreendedorismo dentro do setor feminino também. Mas, ninguém quer chegar sem falar empoderamento feminino. Porque eu acho que empoderamento feminino também é uma coisa ultrapassada. Nós queremos trabalhar em parceria. Homens, mulheres, empresários, empresárias, porque juntos todos crescem. Não tem de gênero, entendeu? Nós queremos somar. E obrigada pelo Anderson também, que participou, que prestigiou e está aqui junto na Casa Lux, e junto com o Jornal Mulher, com o Programa Mulher. Muito obrigada e a minha gratidão para você também, Anderson. O seu agradecimento eu não mereço nada, viu? Claro que merece. Por trás de toda mulher, uma grande mulher tem um grande homem também. Na verdade, eu não fiz muita coisa. A única coisa que eu fiz é confiar na capacidade de vocês, né? Acreditar no que vocês podiam realizar. Isso é tudo, né, Keiko? Porque se alguém não acredita, como que a gente vai efetuar? Eu tenho muito a agradecer meu marido. Meu marido é um companheiro excepcional. Ele não me falou não. Nenhuma... Desde que a gente resolveu botar esse projeto no papel, ele não me falou não. Ele não questionou. Ele não botou nenhum empecilho. Muito pelo contrário, eu tirei ele resfriado de casa, para ele me acompanhar, para ele buscar certas coisas que a gente estava precisando. Ele realmente é um companheiro. E sem ele, nós não teríamos feito nada. Porque realmente, é o que você falou, ele está na minha retaguarda, né? E ele é o meu fornecedor. Ele assina os cheques felizes. Muito obrigada, Anderson. E o que te levou a acreditar no nosso trabalho? Na capacidade das mulheres, principalmente de vocês. Na verdade, não deveria ser confraria da mulher empresarial. Estou lendo ali, né? Confraria da mulher empresarial. Deveria ser confraria da mulher empresária excepcional. Que é o que vocês são. A força, a coragem que vocês demonstraram. A capacidade a administrar. A capacidade de resolver os problemas que vocês tiveram durante todo esse processo. Realmente foi impressionante. A positividade que vocês tiveram. A confiança. Foi contagiante. Por isso que eu acabei acreditando em vocês, né? E realmente, os homens que são inteligentes. Eles devem permitir que as mulheres tenham esse espaço. Porque a gente só tem a ganhar. Não existe competitividade. Não existe um que é melhor que o outro. Simplesmente, um é complemento do outro. Um melhora o que o outro tem. Um potencializa o que o outro tem de melhor. É isso que a gente procura fazer como casal. Eu tenho a minha empresa. E a Keiko participou demais na minha empresa. A minha empresa, o que ela é hoje, eu devo demais à Keiko. Apoio, confiança. Ela é meu ponto de equilíbrio. Gestora. Gestora. Ela me ajudou a administrar. E o que ela mais me ajuda na empresa e na vida é em sentido emocional. Ela me dá força para continuar acreditando que as coisas vão dar certo. Se a gente não tem um equilíbrio emocional para conduzir, é difícil, né? Exatamente. E se a mulher não tem esse equilíbrio, o homem não cresce também. Exatamente. É um conjunto. Por isso que nós dizemos que nós somos uma só carne. Um complementa o outro. É por isso que dá certo. E olha, eu também não posso deixar passar em branco aqui, que uma parceira que vem somando com a gente durante a primeira, a segunda, a terceira, durante os eventos que eu faço dentro da Associação Comercial, é a sua filha, a empresária Mônica Mersones, que tem 20 anos e que realizou todos os doces aqui da terceira confraria da mulher empresária. Mônica, eu também só tenho a agradecer a você por essa participação que você vem fazendo com que os nossos eventos tenham uma proporção maior. Ah, eu que agradeço, Jaque. Ah, é muito legal. Vocês, além de apoiar as minhas ideias malucas, vocês ainda gostam muito e elogiam bastante. E você, com seus doces finos, que muita gente não acreditou que seria possível ter doces finos nos eventos, nas festas e você mostrou a diferença nisso tudo. Mônica, parabéns. Obrigada. É claro, Jaque, existe doce pra cada tipo de evento, né? Eventos mais sofisticados, assim, eu gosto de fazer mais coisas diferentes, mais escoladas, assim como eu faço pra confraria, coisa assim, mais rústica, castanha, se eu quero colocar fruta eu coloco e, às vezes, eu tenho uma ideia, assim, que seja no meio da noite, assim, eu já levanto, já anoto, tenho que dormir com papel e caneta do lado da cama. Mas é muito legal eu ter espaço pra fazer isso na confraria. Como a Luísa Trajano falou, né? Temos que correr risco. Quem não corre risco não é ousado e não chega a lugar nenhum. Então, nós estamos correndo risco e estamos fazendo acontecer, porque Tapetimim estava tudo parado e nós estamos movimentando esse lado empresarial da nossa cidade. É, tomara que várias pessoas comecem também a ver a importância disso. E também, engrosse nessa fileira de pessoas que realmente querem trazer alguma coisa melhor pra cidade, sempre estar inovando e melhorando. Para finalizar o nosso programa, eu quero deixar o meu carinho por essa confeiteira fina, Mônica Mersonis, obrigada. 20 anos e se destacando no mercado empresarial. A minha amiga, parceira, Mônica, é Keiko Amersonis, que é a mãe da Mônica. Obrigada, Keiko, pelo carinho, pelo respeito, pelo comprometimento e pela sua ousadia de acreditar no meu trabalho. Por isso que estamos caminhando juntas. Eu que agradeço. Eu confio muito em você. Eu acho muito legal o seu trabalho. Uma mulher atuante, uma mulher que tem o jornal, tem o programa de TV, é presidente da Comissão da Mulher. É muita coisa. É uma mulher que trabalha demais. É inteligentíssima e bonita. Então, eu estou muito feliz dessa parceria e pode contar comigo sempre. E a Casa Lux, esplendorosa, recebeu a terceira confraria da mulher empresária. E agora, eu quero ouvir de um homem empresário a sua análise desse evento. Anderson, faça a sua análise da terceira confraria da mulher. Da maneira como vocês organizaram, a gente fez vários eventos aqui, né? E é o que a gente percebeu aqui, do comentário que fizeram muitas pessoas que tiveram aqui presente hoje, né? E eu realmente também senti isso, né? Eu sou uma pessoa muito exigente. E olha, eu estou impressionado realmente. A organização. A gente não encontrou ponto negativo aqui. Não teve. É impressionante o que vocês realizaram aqui. A satisfação dos convidados, né? Realmente, isso daí foi contagiante ver... Profissionais envolvidos. A alegria deles estarem aqui, né? A gente percebeu alegria em todos. Então, realmente foi muito bom para todos nós aqui. A maneira como vocês lidaram com as coisas. E realmente foi, na minha opinião, o melhor evento que foi feito aqui. Eu não vi falha. Eu sempre analiso, depois dos eventos, onde que a gente falhou, né? E no caso, como eu não participei, onde vocês falharam, né? Onde que as mulheres falharam dessa vez? E olha, eu não encontrei falha. Vocês também mostraram uma capacidade muito grande em lidar com os problemas que vocês enfrentaram. Eu percebi que foram muitos e vocês conseguiam sobrepor a todos esses problemas. E realizaram esse evento com todo esse sucesso que o evento foi. Então, aqui encerramos a terceira confraria da Mulher Empresária. Agradeço todos os participantes, todos os presentes que aqui estiveram. E quero agradecer a presença da primeira-dama de Itapetininga, que aqui esteve, Mariana Monteiro. Obrigada pelo carinho, pelo prestígio e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você assistiu? Programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Um oferecimento Casa Lux. Um novo conceito em espaço para eventos. Um momento atual. Obrigado.